E aí, onde vamos? Ficamos. Logo ali, talvez? Sim. Vamos lá. Peguei um monte de variante, mas não consigo usar. Não, provavelmente você não pegou. Você só viu. O japonês odeia lá. Eu vou com a cabeça sair vivo de Superstore, vamos lá. Sempre saio vivo, talvez não sei, bora. Ó o cara aqui, bomba ele! Boa. Nossa, tem dois no outro prédio. Já tá no chão. Ah, legal. Tem um embaixo também. Embaixo, embaixo, subiu, subiu o amigo. Eu tô sem arma, filho. Dropa aí. Dropa aí. Eu tava só de pistola, filho. Você tá achando que é o quê? Que a vida é assim? Aqui ó, já saiu, saiu por trás, saiu por trás. Onde, onde, onde? Atrás da casa? Indo por aqui. Já correu, já. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Derrubei. Ó, tem outro vindo do... do bunker. Bunker não, do... Do galpão, né? Galpão, é. Agora tudo é bunker. Tá bem aqui, tá bem aqui, tá bem aqui. Peguei o que atravessou a rua. Tá aqui dentro aqui. Derrubei um. Boa. Ópa, tira atrás. Aqui, bem aqui, bem aqui, bem aqui em mim. Aaaaai. Nossa, mano. Derrubei, mas não... Falta um cara ainda, cara. Falta um cara ainda. Entendeu? Eu matei o último, matei o último. Legal, legal. Você que rushou igual a um doido, mano. Sim. Esse aqui é vã corajoso. Sim. Vã corajoso. Pagou pela coragem, ó. Vã decoy, na verdade. Você só foi o vã decoy de novo. O cara foi lá, foi o decoy e eu matei o cara. Matei, matei. Então bosta. Entendi. É um bundão jogando. Tá aí em cima aí. Pula pro outro lado já. O outro prédio? Não, não. Onde tá marcado? Aqui ainda. Não, que lendo. Que isso, cara? Atirei, né? Na dúvida. Vai que era inimigo. Não dá pra ver... Pô, essa quilo dourada aqui que eles botaram é boa, hein, mano. É nova essa quilo aqui. Ela é... É nova? Uhum. É 100 balas e mira rápido, viado. Nossa, tá pisando um monstro nessa quilo aqui. Monstro. Ganhou o gulag. Claro. Claro. Agora não tem mais. Qual carro? O gold. Tá. Inimigo chegando na AO. Mais gente chegando aqui, cara. Não, não. O inimigo chegando na AO. É paraquedas. Ali, ó. Dropou lá, ó. Não é ghost, não. Os caras tão capturando ali, mano. Cuidado do stolen. Tem outra treta lá. Eles foram pra lá, ó. Não tem outra treta. Não tem outra treta. Ó, dropando o nego ali no fundo da Bone. Pro S. Tem colete no carro. Não. Não, só vê lá. Tem... Ah, stolen. Eu tava tretando com dois dos amigos dele, cara. Vocês tão em outra treta aí, mano? Sim, sim. Eu vim com o stolen. Só pra não... Que isso. Eu tava aqui no... Ah, ele veio e eu vim junto. Você parou. Acabou aqui. Já era, já era. Já morreu tudo. Monstro. A MP7 é a do bunker. Sim, essa que eu peguei é a do bunker. Mas ela veio numa caixa normal. Tem gente aqui, viu, Wanderson? Quer dizer, não aqui, aqui, né? Mas lá pra frente. Tentar marcar aqui, ó. Tô na merda. Tem mais gente aí? Tem, sim, tem. Eu só tô marcando, só. Eu preciso de ajuda, Grêmio. Cheguei. Não tô indo. Ah, você não tá marcando. Tem um mais aqui, ó. Próximo. É dentro isso? Já tá outro rushando. São quatro, né? Você é fora do bunker ou dentro? Fora, fora, fora. Tudo fora. Você tá dentro, Batera? Você tá dentro, Batera? Eu tô fora. Tô tomando um no cu aqui, ó. Por isso que eu tava conseguindo marcar. Rudei um. Rudei mais um. Acabou, acabou, acabou. Acabou. O cara tava falando ali. Não entendi nada. Batera foi bem terra. Batera foi bem terra. Pega o cara... Olha, o cara tiu o cartão aqui, ó. Peguei o cartão. Dá pra gente ir num bunker aí, hein? Tem um bunker aqui perto, cara. Que eu acho que abre. Com esse cartão. A gente pode ir lá pegar loot pra caralho. Grana pra caralho também. Onde é, mano? O seu aliado foi liberado para... Tem que ver qual é o que abre, mano. Tem que ser bunkers que podem abrir. Não dá. Ah, eu não vou tentar não dar nada. Foda-se. Já abri o bunker aqui em porta. Ó. Aqui na frente. Na vila da frente. Ah, não. É aqui embaixo mesmo, eu acho. É na... Isso que é perto de dois, ó. Ah, é aqui. Morreu. O cara tava andando quando ele é tonte. Ele tava andando igual um tonto, na real. Ó, girando. Ah, vai ser cancelado, hein? Vai ser cancelado. Mas ele tava andando igual um tonto. Ah, mas você não pode ofender a pessoa assim. Isso aí é... Tem gente que gosta de ser tonto, Batele. É uma ofensa. Os caras tão em cima da... Tem cara aqui. Ah, tá bom que isso não for um HS jogo. Esse foi. Monstro. Esse foi. Aqui, ó. São dois times. Acabou de morrer. Tem. Tem dois que correram lá. Sem armor aquele ali, mano. Foram muito. Correu tudo pra dentro lá. Opa, tem mais um chegando lá. Tem mais um chegando lá. Tem mais um chegando lá. Cá chegando. Marcando lá. Cadê pra morrer. Eu dei um. Fiquei um. O que mais tem esse? Esse eu deitei. Eu acho que tem em cima, hein? Tem, tem. Tá pegando o radar. Quer dizer, pegou dois na hora que eu entrei. Tem alguém em cima, não? Eu acho que acabou, cara. Foi? Eu acho que acabou isso. Eu acho que acabou. Eu ganhei a kill. Eu ganhei a kill agora. Ah, então devia, devia ser o cara. Devia ser o cara. Eu matei um também. Ah, então foi, foi isso mesmo. Acho que eu ganhei a kill lá do cara da, da piscina. O que? A gente vai pegar o Ghost lá? Vamo. Ah, vamo, vamo. Ah, eu já tô, na verdade. Mas vamo lá. Eu não tô. Vou pegar sniper, na verdade. Vou pegar sniper. Vou pegar sniper. Deixa eu dar carona, hein? Você é o taco? Só pode entrar. Mentira, eu não sou o taco. Pode entrar. É, filho. Não, mas eu só sou o motorista. Oh, caralho. Confirmou. Eu só sou o motorista, mano. Ah, tá bom. Já começou a ver Full Metal, batera. Não, ainda não. Vergonhoso. Ainda não. Não. Ih, marcou os cara que eu marquei. Joga lá, Stunning. Faz um quadra kill. Quase pegou no cara, velho. Quase. Ele tá em cima, no telhado. Tô vendo? Pulou, pulou, pulou pra baixo. E já reviveu um no Shop também. Ele correu pra cá, ó. Chegando. 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 Acho que já passaram lá pra linha do trem. Hum, o cara tá aqui, ó. Pegando a caixa, ó. Mata a Wanderson. Ah, ele caiu. Ele tá... Um tiro, um tiro. Tô vendo, tô vendo. Calma. Vou pegar, talvez. Ah, ele correu. Puta que pariu. Ele passou aqui por trás. Eu devia ter ido reto pra pegar velhinho. Eles tão subindo na escada aqui pra me... Pra... Pra subir aqui no... No... No Train Station, mano. Já tá aqui, já. Deitei um. Beleza. Pegou esse aqui. Ah, meu amigo. Meu amigo. Meu amigo. Meu amigo. Meu amigo. Eu matei ele por um 3. Só quebrou o shield, Wanderson. Os outros tão em cima, Stony, cê acha? Tentei mais um. Batei. Eles devem tá tudo... Tentando subir lá e tá todo mundo de trás. Batei o outro. Acabado. Esses aí, esses aí. Tava pegando Heartbeat. Ó, eles viram aqui no... Ó, aqui nesse... Nesse shopping aqui tinham revivido, gente. Agora há pouco. Vem pra lá, talvez tenha nego. Eles não pegaram o Wand não, né? Tem caça lá. Não, aqui. Alguém precisa disso? Caralho, fui coçar o... Nariz aqui e... Machucou. Tão lá, tão lá. Cima desse prédio aqui. Pulou. Pulou, pulou, pulou. Os outros tão em cima. Tentei. Dois. Ah, dei tem mais um. Cobertura! Ele veio lá em cima já, o do Bater, hein? Ah, não chega lá, nem tudo bem. Tô de olho em cima, tô de olho em cima. Tô de olho em cima, tô de olho em cima. Boa. Tem mais um. Nossa. Peguei, peguei, peguei. Puta, jogou bem o cara, velho. Ele ficou em cima, cara. Tive ideia boa. Não pensei que ele ia subir ali, não. Caralho, roubou meu Wand. Peguei o outro. Ladrão. Ladrão. Alvo da caçada identificado. Onde a gente tava, mano. Quer dizer... Esse meu FPS tá muito ruim, cara. Pegou o carro, vai muito longe. Eles vão longe. Pegaram o carro bem aqui, ó. Toda atualização só piora meu FPS, não melhora. Não, mas o meu piorou também. Ó, largaram o carro. É do carro. Vant inimigo acima. Laram o Vant? Foram no shopping, se bobear. Ele deve ter saído e comprado o Vant, ó lá. Acabaram de usar. Pegaram o carro daí. Pegaram o carro daí. Oh, o carro passou. Ih, estão de trofos system no carro e tudo, hein. Ó, outro caminhão vindo, hein. Aqui, olha na nossa direção. Caralho, que aí, velho. Eu vi um cara pulando ali, mano. Acho que eles se separaram, hein, velho. Não saiu do carro. Ah, vamos pegar ele aqui, mano. Pararam aqui, pararam aqui, eu tô batendo. Vamos matar eles, Wanderson. Ô, não é direito? Pera, eu tava sozinho. Mano! Mano, ele tá pegando aqui muito fácil. Muito fácil. Tá dando uma snapada bonita, viu? Os dois tiros monstros que eu tenho ali em cima, pô. Esse sim, mas o cara tava parado, né? Aí foi o fator surpresa. Tem gente aqui, ó. Tá aqui, ó. Um time inteiro aqui, mano. Eita, reviveram o maluco em cima de mim aqui, velho. No prédio que eu tô aqui do shopping tem gente. Eu matei o amigo dele aqui embaixo. Ele tá aqui no ar-condicionado, mano. Ele tá aqui no ar-condicionado, mano. É virinho aqui pra cima não tem jeito. Top finaliza ele aí, Júblin. Não, ele não tá. Ele tá vivo, filho. Não, é em cima. Entra em frente. É fú em cima? É fú em cima. Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo, Wanderson. Tô aqui fora. Ai. Peguei, peguei. Monstro, monstro. Vou me auto-nibir aqui. Vou tocar, vou tocar. Esse é alto mais, né? Esse é uma roubada agora. Que susto, velho. Ó o cara vindo aqui do paraquedas. Da mesma direção. Morto, morto, morto. Ó o drama, ó o drama. Ah, esse aqui não era fácil, não. É, então. Ó o Vanessa aí, ó. É que eu tô sempre... Fazer. Ó, ali no azul tinha um time inteiro antes, cara. Tinha que tentar comprar um Vant aqui. Seguindo por ali. Mano, e eu que era pra comprar um selfie, eu comprei caixa de munição, mano. Mudou de posição, né, cara? Mudou de posição. Minha mente tava acostumada, velho. Caralho, os caras me falaram aqui no chat e falaram, Ainda não percebeu. Todo mundo tá de... Tão lá em cima ainda, tão lá em cima ainda. Tão. Ai, não consigo esclarecer. A compra foi da S, filho do puto. Nossa, tá puto. Ai, tá puto. Ai, tô ligado. Pode deixar. O Batalhão não é muito atento aos safes. Não sou. Reviveram lá atrás, vim. Eu tinha que ter compensado um pouquinho mais, cara. Teria derrubado um. Tá na loja. Atrás do caminhão aqui. Ah, gente, aquilo não foi um dropshot. Ó, tem três lá em cima ainda, cara. Eu me abaixei pra me esconder atrás da murequinha. Passa aqui, passa aqui. Deixa eu ver se eu vou entrar na loja, velho. Matou, Wanderson? O carnalhão e me atirando, mano. Tendo azul. Mano, os malucos aqui em cima vão morrer, velho. Eles vão pular, eles vão pular. Eles tão parado lá dentro do gás. É, ou eles vão morrer, eu não sei. Ó lá. Então, eu acho que caíram, velho. Meu Deus, tem um aqui. Ah, agora eles saíram, velho. Não sei, eu tô me rilando, pô. Vou pegar os dois, tá morto. Tá morto, tá morto. Tá morto, tá morto. Nossa, me bangou, me bangou. Não se preocupa, eu tô aqui. Caralho, levei uma flechada na cara. Eu tive que ecoar porque ele me tirou a arma. Eu tô sem máscara. Eu tô com precision. Teve tiro ali pro lado da turn station. Comprei o self? Agora eu comprei o self, porra. Caralho. É aqui, ó. Tem shopping aqui, vou comprar a gente. Tem, do lado, sou do lado ali também. Fica parado, fica parado. Fica parado, ó. Desceu lá, ó. Dois caras lá, ó. Hum, hum, hum. Desceu os dois. Desceu os dois. Pulou, pulou. Aqui, ó. Tô marcando ele, ó. Em tempo real. Tá vendo, velho? Soldado inimigo a caminho. Ah, mas ela tá... Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi. Eu tô tomando de outro time, cara. Tô tomando de outro time. Puta merda. Filha de uma puta, cara. Cara, o time já tá merda aqui, ó. Tô chegando. Peguei um aqui. Peguei um. Puta, já deu selfie. Pronto, morreu. Ai, tem outro aqui comigo. Morreu. Nossa, eu fiz um triple aqui. What the fuck? Ó a janela, Stone, hein? Ah, subiu, subiu, subiu. Ai, tomei. Tá sem armor, tá sem armor, tá sem armor. Tá deitado, tá deitado. Derrubei na janela de baixo do segundo andar. Tá down. Pode ruxar, Stone. Só que tem um vivo ainda. No telhado de novo, telhado de novo. Pulou, 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 pulou. Pulou. Na direção do bombeiro, na direção do bombeiro. No telhado, no telhado, no telhado. Aqui, dando a cara, gente. No azul. Ele vai me... Ai, cara. Era outro time, mano. É, a gente tava em um outro, cara. Nossa, tem do lag ainda. Vence essa luta e você volta pra linha de... São dois times. Mas se você perder, já era? Não. Batera. 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 Não. Batera tá tirando? Tá de boa. Vai do TS. Ó, ele viveu lá no shopping. Oi, eu vi o cara lá. Já bagulho. Não tava lá mais lá. Tá aqui, pá. Você mereceu. Que engraçado a luz, maluco. Tô voltando. Tá, tá safe aí. Posso cair no meu luxo? A luz já acabou. Cara, que isso aí? Para dar safe, pá. Ah, tá tudo foda. Mas tem caixa. Tá aqui no bombeiro tem outro lado, né? Opa, a caixa tá lá no meio da rua. Nossa, os caras já caíram na nossa caixa. Alguém me dropa uma arma aí. Vocês não tem uma arma pra me dropar? Não, a caixa tá fudida. Tem muita gente lá. Tô vindo de cima. Tem um fio de assalto. Tem dentro desse prédio, dentro do bombeiro. Tem negro no bombeiro, vocês falaram? Sim, tem três quatro no bombeiro, velho. Uns três quatro, sim. Deu dano ou batendo? Ah, ele tá caído. A gente vai ficar no meio da safe, cara. A gente vai ficar no meio da safe. Pega, pega. Vamos, vamos, vamos tentar pegar aqui, ó. Eu dou o corpo pra vocês. Tem japa, vem. Pega aqui que eu dou. Eu tô pegando, é. Ah, já peguei. A caixa de munição eu peguei, já. Não, a caixa aqui, tu lute aqui. Ah, a caixa de arma. Porra, agora calma, eu tô longe. Não tão olhando aqui, não. Tô mirando aqui, ó. Vou buscar por aqui, perto. Tô olhando aqui. É, olha a porta, boa. Eu vi que ficou um silêncio do lado. Eu falei, não, não é possível, velho. Vai lá, com a armadura na porta. Pegou? Boa. Peguei. Tô dentro aqui, tô dentro aqui. 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 Tem gente aqui. Mano, tem um cara do nosso lado aqui. Os caras... Ainda tem gente no bombeiro, mano? Se tiver, a gente tem que olhar as costas aqui. Cara, eu acho que não, viu, Hayashi? Tinha na torre, mas ele pulou. Daí eu matei um de baixo também. A gente pode subir nessa casa aqui, ó. A gente pode subir nessa casa azul, velho. A não ser que ele esteja, tipo... Tão três, um depo aí. Eles correram pra cá. Eles correram com o N, ó. Tem três aqui nesse restaurante, cara. No mínimo, né? Tem, tem. Tem um aqui na minha frente. Tava no shopping. Tem mais dois aí, velho. Tá ali em cima. Peguei... Um tá down, velho. Tá, tá nessa janela aí. Pegou? Boa, nice. Peguei o da porta. Tem mais ainda, tem mais um. Ai. Peguei, 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 peguei. Ai, a área. Não tem o grano pra comprar placa. Eu preciso de placa também, mano. Tá, vou dropar aqui, ó. Já pularam, cara. Eles já atravessaram, os caras. Valeu, valeu. Eu acho. Já tá aqui também, né? Eu fiquei sem nenhuma sobrando, cara. Só pra avisar, né? Que bom. Tô completo também, mano. Eu tenho uma sobrando aqui. Onde, 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 onde? Finalizei um. Tá ali, ó. Caçamos de lixo. Caçamos de lixo ali, onde tá a munição. É um só, véi. Cara, tem quatro times vivos ainda. Montando com a gente. Tá atrás da caixinha ali, ó. Correu pra trás da casa. Eu estou ali aqui. Peraí, eu tô indo devagarzinho, tô indo devagarzinho. Cara, tem que ver se não tem gente dentro desse prédio. Tá de ghost, ele tá de ghost, viu? Ele tá de ghost. Ele tacou aqui o ass-strike, ele vai te matar o ass-strike. Ah, tá aqui dentro, tá aqui dentro do diner. Ok. Vamos ao lado aqui. Tem um aqui dentro, tem um aqui dentro. É outro time aqui dentro do diner. Ah, é mesmo, é mesmo, é mesmo. É mesmo. É. Deitei. Tá morto. Boa, boa. Já matei, já matei. Nice. O diner acabou, então? Ok. Acabou. Matou aqui, né, mandame? Matou aqui, né, mandame? É sim, matei, matei. Ah, aqui, ó, já vi, já vi no L, no L, 115. Ai, tá... Caralho, ali. Isso, ó. Tem outro na direita dele. Quer dizer, tá... É, na nossa direita, esquerda dele. Ai, não morreu, cara. Nem fudendo, nem fudendo, nem fudendo. Tô sempre pra ser rilado. Sem fudendo, não fudendo. Ah, cês tão bom. Tô bem. Boa, tia. Caralho, aí sim. Vamos lá. Vamos lá. O cara não caiu por muito pouco, velho. Opa. Foi bastante fio, não foi? Foi, hein? Tô vendo. Nice. Caralho. 41, 48, 58. Olha aí. Se fosse... Ah, roubando aqui. Eu tô com mais dano, pô. Se fosse torneio, a gente tinha feito 680 pontos. Filhos, olha só. É, mas... Olha aí, ó. Olha aí.